Corre não para, então se prepara, tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento intacto, pra que não tome vale Eu freestyle, virou free fire, a banelada é pelas costas Ô mano, é o seguinte, às vezes a batalha fica muito interessante, muito disputada Isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou uma seleção das melhores batalhas que tiveram Ataque e respostas boas, isso daí é quando a batalha realmente é boa Você gosta dos nossos vídeos, velho? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós, pra provar isso aí Então muito obrigado aí, se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário aqui, ó E a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Tamo junto? Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Aê, aê Demorou que eu vou mandar na rima No freestyle agora eu vou argumentar Antes de mandar a rima, falo no ouvido do moleque Força, coercitiva militar Demorou, demorou A galera até gritou agora Meu freestyle agora é de verdade O moleque que completa tua rima, tu teve que mandar Ele não fez por livre e espontânea vontade Sempre nos maltratam Eu faço a rima Ela constrói Porque eu mostro a realidade lá de Niterói Parceiro, você não tem a atitude Beat do Dr. Dressa precisa Doutor Hollywood Você é Doutor Hollywood Mas infelizmente o cara tá vazio Você é lá de Niterói Mas desculpa te dizer, aqui você não vai ter panela do Rio Aê, parceiro, namorota, tranquilão Não quero a panela no Rio Em Brasília eu faço caldeirão Aê, parceiro, aqui te machuca Eu faço caldeirão e eu tô de frente com a Cuca Aê, parceiro, eu faço a cuca Eu sou a cuca e sou beste na poesia Agora é fina e salavinha Eu te tiro da cartola É a cuca, tu some na minha magia Aê, parceiro, eu faço a rima Agora eu quero que me note, porque Mesmo sendo pior, posso ser um saci perere Eu te ganho numa perna só O aluno supera o mestre Então, cê falo que eu levei roubada Só que cê sabe, mano, aqui na improvisada E quando você perdeu lá de lavado Olhou pra trás, só viu a Ravena lá com a mão levantada Minha mão, se liga que eu chego Agora tá ligado na rima que eu aconso Seguindo aqui nesse momento Sério mesmo, o que cê quer falar do meu relacionamento? Eu e a Ravena tem um compromisso O menor olhando, nós beijando Eu olho, cê não tem idade pra isso Aê, a verdade é nu e crua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é nu e crua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Aê Rima não é mescalina e nem cocaína Que não desanima, ele é metodrina Cê vai sentir dor, então toma, meu fina Como que você não encaixa? Isso é rima, você não faz fumaça Fala de iFood, de frete Te mando, prefiro o frete de graça O Indy Mike é muito corno, mano Sabe esse que é o repinte Demora dois anos pra comer Olha o MC que tá em 2020 E o mais do que acontece Esse cara apodrece O Gia Gomes e Rabuí enquanto ele desce Desce, 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 desce Você tá ligado? Seu ar é poderatia Não dá muita criatividade Vem mandar próximas comidas todo dia Desce no verde Demorou, só que cê não me ataca Fala de gol de Itaquera Eu faço gol de placa Aê Vamos ver, cê não anima Só tem o seu respeito Enquanto eu faço o clima Cê rima a capela e cê seu fim Vai pra capela e reza Pro cê tentar ganhar de mim Oh, oh, oh Foi amado Quem tem me abençoado Me dá força métrica A ideia pra eu desistir E o Gata é que a f*** Tá entendendo ou não improvisado Eu vou rezando pro meu Deus Enquanto cê fica de lado Demorou Cê era um cabaço Você rezou pro pai Ele olhou e falou Nossa, que palhaço E agora eu chego aqui Eu posso até encaquejar As vezes Posso até no beat novo encaixar Mas pelo menos Eu me sinto vitorioso Só de aqui estar Eu vou aqui te apresentando Eu sou indiana Pode ir pra Eu quero nessa batalha Poder conquistar Espaço E tipo assim Eu quero conquistar espaço Pra as minas poder vim Sabem que agora Nesse mundo falando Mano Eu não mato ninguém Eu só vim passar visão Porque tipo assim Eu vim de uma quebrada Eu sei entrar aqui E sair Sem machucar ninguém na palavra Mas cê pode até parar pra pensar O freestyle foi bem bonito Mas cadê de me atacar Não importa se conquista espaço ou não Eu sei que cê tem um motivo Que você tem uma razão Mas aprende que na guerra Eu tudo ou nada Guardiador não entra em ringues Contra leão sem espada Então Eu não me atento é o momento Por isso eu falo mano Que na vida cê tem que ser louco Independente de ser mina ou um homem É rima que ganha batalha E é soco que faz você chegar no topo Eu sou velho no rap E também sou velho na ideologia Eu sou velho na minha sabedoria Vou te matar Se eu fico em depressão Depois tua família vai lá no postão E vai falar Sobre o teu funeral Guarda tua ideologia Lá pro discurso federal Tu vai me matar Tu passa de um cabeça de bar Eu volto no sétimo dia Igual um milagre Só pra me perder Fazer Tu é um bisbete Eu volto de cabelo grande Jesus do rap É É o Jesus do rap Que tem cabelo grande Só para pagar o que Tu veio do outro lado da arda Meu pau não é pequeno tua puta Você que é larga Não tá no meu solo Não tá no seu sol Na nossa sabedoria Graçando uma mão Vou apagar as suas costas É porque você é menorzinho A gente que você não se pode O que é ninguém Pode favor se ligar agora Só que que agora Você vira o presunto Ela tá com uma vaca Nas minhas costas Se tem cara falso Não me vi muito F*** Se abrir a bola Na equipa de cor Essas ajudas Que veio no palco Para atrapalhar Tá ligado o que eu faço Para dizer idiota Não falei que sou eu Que se chamando De outro DMC Então para dizer idiota Sabem que esse pião De movimento Para dizer idiota Te conheço desde o começo Eu sento no seu crescimento Tá com a força Nas minhas costas Se sabe agora De ser vai embora Depois de outra Vem a família Pode ir para todos Jogar essa muda porra Você é autista Não me abaixo no seu nível Você não pega mulher Porque autista Tem mulher e visita Barulha é muito frio Não me enganava de parar Ae Você sabe que eu chego aqui Para te ganhar Corri uma vez Viu matar a DMC Não porque eu tinha Mas sim Por vida Para poder Estar com a sua irmã Já falo isso Não porque eu chego em barranço Bagulha é muito sério Não porque você tem Manda tobe Seu amigo imaginário Vem aqui grita pra você Porque eu chego Não porque eu chego A mandar uma pistola Nesse liga Fazer o que é Renda que é estubertão Você sabe Você não é o seu galinho O que você está falando Sozinho Maravilha Você falou do mar de boto Aquele memo Mar que você nunca pisou É Aquele memo Mar que vaga Tá ligado Que com feijão Mano você chorou Enquanto esse cara Tá falando muita merda Então já demorou Esse aqui é o pique Você não é pique Eu tô pique Notório Esse cara de umas caixas É o Big Big Pique notório Big Tamanho de Mr. Catra A minha risada te mata Sinceramente mano Põe insano Nessa pegada Agora eu vou te matar Agora o jota Já vai chegar rimando Agora eu vim pronto Pra improvisar, você quem me dá o cata Faço minha rima, que equipara Dá um salve no peito, que eu vim do gueto Pensei que a decorada tinha parado na bengala É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Fala que essa replay da minha derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no instinto Mas agora não é o estado Cava de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui empavoritado Repuíte, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira bloguense Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Gente, esse momento do salve aqui é da hora Você vê o nosso vídeo e aí no final você vê se você recebeu um salve É como se fosse um plantio e uma colheita Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Eduardo Almeida Satisfação, muito obrigado Essa é a minha vida, eu amo hip hop, amo rimar Amo isso que eu faço e eu nunca fico farto Por isso que depois dele o salve vai direto aqui pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo a gente vai continuar avançando Pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado O último salve vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima e é nóis Tchau